Gente, o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, está passando por uma das maiores catástrofes climáticas e precisa da nossa ajuda. Eu estou disponibilizando um dos meus caminhões para que junto com a Cufa e com você que está assistindo esse vídeo, a gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental. Quem está no Rio pode doar materiais de limpeza, higiene pessoal, roupa, calçado, cobertores, alimentos não perecíveis, água mineral na sede da Cufa de Madureira, no Rio. Quem não está, é só acessar o perfil da Cufa que está aqui na tela. Então, cada um fazendo a sua parte, galera. Vamos lá. E o Matheus, alegrete, ex-BBB, ele ficou em segundo lugar. Ele conseguiu arrecadar mais de 27 milhões para as vítimas, para as pessoas do Rio Grande do Sul. Além dessa vaquinha, tem outras vaquinhas também rolando. Cantora Anitta também doou. Yari Maraíza doou todo o cachê. Gustavo Lima também doou todo o cachê. E não se fala em outra coisa as notícias. Você abre as redes sociais, você só vê isso, né? É triste. Cada vídeo você se emociona, você chora, porque é desesperador mesmo. É muito bom.